Três, quatro meses que na Espanha teve pandemia mesmo, foi lockdown, não tinha ninguém na rua. Eu saía com meus cachorros para andar na rua, andava no centro da cidade sem colher, os cachorros, não tinha nada, ninguém. Era filme de terror mesmo. E aí eu estava jogando, eu comecei a jogar Warzone. E, cara, comecei a assistir vídeo para caramba, assisti as lives dos ProPlayer. O Nino, o Ninext, aí eu descobri fuçando na internet, vi um vídeo dele e, cara, achei... Esse moleque é um monstro, é um... O cara joga demais, como é que faz isso? O negócio é que a gente mata 40 a cada... É insano. Pelo amor de Deus, e era bem o início do Beto Royale no Códio. E aí eu assistia pra caramba, cara, tanto que na minha transmissão eu falei pra ele que... Pô, que ele me inspirou pra caramba, né? A transmitir, a streamar e tal. Ele e o Gaules que esteve aqui com vocês também, né? Sim. Tu tava com o Gaules ontem, não era? Tu, Gaules e ele e minha, né? Tava jogando com ele o Warzone, jogamos umas três partidas ontem. É. Hoje é aniversário dele, inclusive, parabéns ao Gaules, porra. Monstro, God, esse cara é sensacional, porra, sou completamente apaixonado por ele. Também gosto dele pra caralho. É, um cara sensacional, uma história de vida fantástica, assim, de superação e... Um cara do bem, então, melhores coisas do mundo pra esse cara. Pô, pra caralho, assina embaixo 20 vezes, né? Isso aí. Eu sou doente do Warzone também. Assim, é... Eu tenho que marcar de jogar, porra. Bora, porra, que isso, a gente... Me carregar, né? É, que a gente só joga o squad, né? Que a gente... E aí, assim, é tudo sincronizado, sabe? Porque todo mundo sabe o que tem que fazer. E vai mudar o mapa agora, né? Vai mudar agora. Nessa semana, mas... Caldeira. Caldeira, né? Que é no passivo, vai ser tudo diferente agora. Tu tá sabendo mesmo do bagulho, tá viciado. Pô, cara, eu sou... Mas é maneiro demais, né? Maneiro demais, é... O fã deve ter que ficar o pano da porra da... E eu não trabalho com isso. Aí minha mulher fica... Pô, você fica no videogame. Eu falei, para, não fala assim, cara. Tu fala do meio que... Porra, como se fosse o vagabundo. Liga na live e fala, agora eu tô trabalhando aqui, né, pô. Eu sou streamer, porra. Que loucura, né? Mano, o mundo tá louco, né? O Ronaldo virou streamer, né? E é gamer, né? Tipo, isso meio que faz sentido, né? Todo esportista gosta de jogo competitivo no videogame, né? Tem o mesmo sentimento atrelado ali de ganhar, tipo... Ah, tem. Pô, eu acho que a gente sempre foi... A gente cresce com a competição no sangue, né? Com essa disputa, com essa vontade de vencer, de melhorar, tal. Pô, eu tento passar isso para os meus brothers que jogam comigo, é impossível. Né? Tipo, que nem ele falou ali. A gente joga squad todo dia, sincronizadinho, tal. Pô, eu tento te explicar isso para o meu brother, cara. É impossível. Eu vou ruxar alguém, não vem ninguém comigo. Aí não dá, aí não dá. O Vitor joga lá, que tá ali, aquele cidadão ali. Não faz um refreguezinho, cara. É. Não dá, brother. A parada que eu mais gosto de Beto Riley em geral, mas Warzone, é que assim, o trabalho da equipe é muito importante, sabe? Então quando a gente joga... Tomara que meus amigos estejam ouvindo, cara. Porque, cara, quando a gente joga junto... Eu já vi, eu não sei como é que é que vai ser, mas os caras falam... A gente no chat fala assim, pô, mas quando eu jogo, meus amigos nem compartilham o dinheiro do jogo ali para a gente comprar a parada, sabe? É sacanagem, né? Tem que passar um colete, né? Tem que comprar a caixa, pô. E aí, assim, é tudo sincronizado, as missões e tal. Quando a gente vai ruxar, todo mundo falando, vai por aqui, vai por ali. Isso que eu acho foda. Eu acho foda isso, sabe? Todo mundo jogando em equipe para conseguir. Aí quando você ruxa num squad inteiro junto, ninguém morre e tal. Cara, fizemos bem, sabe? Não, o jogo é espetacular. O jogo é... Tu joga no controlinho ou tu joga no teclado e mouse? Eu jogo no controle, no PC, mas com controle, cara. Eu joguei... Eu tive uma equipe de League of Legends aqui em São Paulo, o CNB, que é famoso. Eu era um sócio minoritário. Entendi, legal. E aí eu, durante dois anos, eu joguei muito LoL, né? League of Legends. E jogava num mouse e teclado, cara. Mas eu nunca me senti confortável com mouse e teclado, cara. Não sei, eu acho que pela idade... Tu sempre foi dos consoles. Você sempre jogou no controle. Sempre, sempre. No controle. Mas eu tentei, cara. Dois anos, cara. Tentando jogar no mouse e teclado e tal. Mas foi muito desconfortável. Mas é isso mesmo. Eu também... Eu sou acostumado no mouse e teclado. O meu cara quer jogar LoL, porra. É, não tem que jogar LoL. Porra, LoL é animal, cara. É legal, legal. Só que a gente gosta de top do que é outro, sabe? Que é outro jogo animal também, cara. Isso, é. É muito top também. Só que tem aquela rivalidadezinha, pesta. Não é só zoeira. É, bobagem. É tipo o Real Madrid e Barcelona. É, é. O um é uma merda e o outro é bom. É, tipo... Não, mas eu joguei LoL pra caralho já. Fui prata. Não que não jogava bem, mas joguei pra caralho já. Muito tempo. Muito tempo, é. Exatamente.